Sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, vamos dar início à 12ª Sessão Ordinária de 2020. Peço ao Sr. Secretário que faça a chamada regimental. Adelson Vieira de Jesus. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes. Está chegando, está chegando. Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemos. Presente. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Taqueche Oxizaco. Presente. Todos os vereadores presentes, Sr. Presidente. Convido o vereador Benedito para fazer uma leitura da passagem da Bíblia. Obrigado. Obrigado. A voz é devido ao louvor. Senhor, ó Deus de Sião, é a voz que se cumpram as promessas, vós que ouves as nações, orações. De vós todo o mortal se pode aproximar. Amém. Coloco em votação a ata da 11ª sessão ordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem em conta que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos. Ofício número 61 de 2020. Excelentíssimo Presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei número 26 de 2020, que dispõe sobre a primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Piedade, devido à necessidade de uma melhor análise e da adequação do referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Oficio 62 de 2020. Em resposta ao requerimento número 51 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lemes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo tendo em vista a necessidade de vistoria no local, e que ainda não foi possível ser feito. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de levada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Oficio 63 de 2020. Em resposta ao requerimento número 55 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lemes. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo, tendo em vista a necessidade de vistoria no local, o que ainda não foi possível ser feito. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de levada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Oficio 64 de 2020. Em resposta ao requerimento número 57 de 2020, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos a dilação de prazo, tendo em vista a necessidade de coleta de análise de documentos, nos diversos volumes, diversos processos licitatórios, o que demanda um prazo maior para ser feito. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de levada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Oficio 65 de 2020. Em resposta ao requerimento número 52 de 2020, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado, Marlia Aparecida Godinho, Alex Mieiro da Silva e Adélcio Vieira de Jesus. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Saúde, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de levada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Oficio 66 de 2020. Em resposta ao requerimento número 58 de 2020, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Saúde, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de levada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Oficio 67 de 2020. Em resposta ao requerimento número 56 de 2020, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de levada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Oficio 68 de 2020. Excelentíssimo Presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei número 27 de 2020, que institui o controle social colegiado dos serviços públicos de saneamento básico e do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura de Piedade, e da outras providências, devido à necessidade de uma melhor análise e de adequação no referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Oficio do Conselho Municipal de Política Urbana. Excelentíssimo Sr. Presidente, através desse Conselho Municipal de Política Urbana, vem respeitosamente comunicar a V. Exª que, após reunião e votação realizada no dia 16 de julho do presente ano, foram definidos os representantes para presidente, vice-presidente e secretário desse Conselho, para o Bienio 2020-2021, ficando assim disposto. Presidente, Mário Carlos Gimenez Filho. Vice-presidente, Camila Pereira Moura. Secretário, Rafael Braseiro Raffanelli. Além disso, foi definida a forma na qual se dará a contrapartida urbanística referente ao projeto de lei executivo nº 4 de 2020, assim com a concordância do Conselho atual projeto de lei sobre o condomínio de lotes de autorização para a desinfetação do corredor da área verde do loteamento Jardim Montenegro para passagem de tubulação de rede de esgoto. Segue anexa cópia da ata da reunião realizada dia 16 de setembro de 2020, onde são referidas maiores informações referentes aos temas supracitados. Sem mais nada a acrescentar, agradecemos a atenção da Vossa Excelência e aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração. Cordialmente, Mário Carlos Gimenez Filho, presidente da CMPU. Ofício 702-2020. Senhor presidente, pelo presente, encaminho a Vossa Excelência na conformidade do disposto nos incisos 15 do artigo 2º da Lei Complementar nº 709, de 1993, cópia do inteiro teor de decisões singular e da Igreja Segunda Câmara dessa Corte, publicadas no 2º de 27 de nove de 2018 e 17 de 6 de 2020, para as providências cabíveis, por oportuno alerto a que, decidido não é sustentível, de revisão por esse legislativo, conforme deliberação desta Corte de Contas exarada no processo publicado no Diário Oficial do Estado. Apresento a Vossa Excelência a protestos de estima e consideração. Renato Martins Costa, conselheiro-presidente da Segunda Câmara. Os ofícios ficarão na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento nº 66, de 2020. Questiona quais estradas municipais estão aptas a receber denominação. Senhor presidente, requer a mesa ouvir de igreja plenária e atendidas às demais disposições regimentais, que se encaminham ao senhor prefeito o seguinte questionamento de interesse público. Quais estradas municipais, ainda não denominadas, estão aptas a receber denominação? Favor enviar os respectivos croquis. Requeiro ainda que, se encaminhe a esta casa, somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projetos de lei com o intuito de denominar as referidas vias, uma vez que é direito de todo cidadão a identificação de um endereço residencial para o recebimento de correspondências e para uma melhor localização em situação que requeram serviços públicos, tais como emergências médicas e apoio policial. Plenário, vereador Roberto Rorim da Silva, 13 de agosto de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado, vereadora Marlin Aparecida Godinho e vereadora Adélcio Vieira de Jesus. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem que discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 67 de 2020. Senhor Deus. Solicito informações sobre a situação da obstrução de tubos de escoamento de água pluvial no bairro do Poço. Senhor Presidente, considerando que os tubos de escoamento de águas pluviais foram obstruídos no bairro do Poço, requeiro à mesa ouvir degrejo plenário e atendidas as demais exposições regimentais que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento de interesse público. Quais são as providências que estão sendo tomadas para solucioná-la? A respectiva de solução para a desobstrução do sistema de escoamento. Existe processo judicial referente ao caso? Se sim, encaminhe cópia do processo. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faça o presente requerimento, pois após visita no local foi detectado o problema, onde também há indícios de despejo de esgoto. Plenário-Virador Roberto Rolim da Silva, 14 de agosto de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem que discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis para amanhã são os sentados que forem contas que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Passamos à leitura das indicações. Indicação número 101 de 2020. Indica a colocação de uma faixa elevada na rua Sebastião Pereira. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a colocação de uma faixa elevada na rua Sebastião Pereira, em frente ao supermercado Sonda. Plenário-Virador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2020. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação número 102 de 2020. Indica a poda de árvores no bairro dos Cotianos. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a poda de árvores no bairro dos Cotianos, próximo ao Mercadinho dos Cotianos. Fotos do local em anexo. Plenário-Virador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 103 de 2020. Indica a manutenção nas estradas da Fazenda Animal, no bairro Sampaio. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras, nas estradas da Fazenda Animal, bairro Sampaio, em geral. Plenário-Virador Roberto Rolim da Silva, 6 de agosto de 2020. Vereador Geraldo Amancio Vieira. Indicação número 104 de 2020. Indica a poda de árvore no bairro dos Cotianos. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a poda de árvore localizada em frente à oficina Sabará, no bairro dos Cotianos, conforme foto em anexo. Plenário-Virador Roberto Rolim da Silva, 7 de agosto de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 105 de 2020. Indica a colocação de contêiner no bairro dos Cavaleiros. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a colocação de contêiner no bairro dos Cavaleiros, em frente especificado pelas fotos em anexo. Plenário-Virador Roberto Rolim da Silva, 7 de agosto de 2020. Vereador Wagner Takechi Oshizako. Indicação número 106 de 2020. Indica a melhoria em estrada do bairro Furninhas. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de tubos ou uma caixa para captação de água em estrada do bairro de Furninhas. Ponto de referência. Chacra do senhor Aristeu Marciano. Fotos em anexo. Plenário-Virador Roberto Rolim da Silva, 11 de agosto de 2020. Vereador Wagner Takechi Oshizako. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria no expediente, passamos ao tema livre aos vereadores de escrito, vereador Adélcio. excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, vereadores, funcionários desta casa, população que nos acompanha nesta tarde pelo Facebook, meu muito boa tarde. venho a esta tribuna agradecer a verba parlamentar destinada a este município para apoio à agricultura. prefeitura. Então, através do deputado Reinaldo Augusto, de Henrique Mizzaze, a prefeitura recebeu, acho que está no pátio ainda, um caminhão, um caminhão para fazer distribuição de pedras nas estradas de agricultores. Então, esse recurso veio através do Ministério da Agricultura, é destinado para os agricultores. Então, fica aqui, em nome meu e da Maria, esse agradecimento aos deputados que enviou esse recurso para que a prefeitura possa ter mais recursos para lutar contra a demanda que é grande das estradas do nosso município. Então, fica aqui registrado esse agradecimento. E, aproveitando também esta tarde, eu queria trazer aos nobres vereadores uma situação que vem se arrastando no nosso município e não digo que é só dessa administração, mas de várias administrações interiores, que é os lotes clandestinos. Ultimamente, está crescendo de uma forma até assustadora. com esse problema da pandemia, o que está acontecendo? Muitas pessoas da cidade estão vindo no sítio. Não que esse vereador ou esta casa tenha nenhum preconceito contra pessoas de outra cidade, só que, muitas vezes, por ele ser habituado a um ambiente diferente do nosso, eles começam a entrar nas propriedades e para o Tor e colher mercadorias. Hoje mesmo, eu rodo um raio de 10 quilômetros do município quase três vezes por semana. Então, a pessoa está reclamando que a pessoa entre na propriedade, colhe ali morango, o que dá para colher e não tem como segurar esse pessoal. até o povo aqui da roça, digo, é um povo mais humilde, mais simples, então, eles até respeitam, só que está crescendo muito, mas muito mesmo. Eu acredito que alguns vereadores conhecem ali onde era o sítio do antigo Toto Soares, está aqui quase totalmente loteado aqui o terreno. E ali está causando problema para as pessoas que moram ali. eles invadem a impropriedade, eles invadem, é o termo entre astros falando, eles pegam as coisas, não respeitam os limites e está causando transtorno. E a gente está vendo a cada dia mais crescer esse número de pessoas. Então, eu venho aqui pedir para os nobres, para os vereadores que nós possamos ter até uma conversa com o prefeito porque na área que eu estou mencionando é a área de ITR, então lá o lote tem que ser de 30 mil metros, não pode ter lote menos do que isso. E está tendo muito, mais muito e as pessoas estão vendendo. As pessoas estão loteando, as pessoas estão com o problema da crise, o que acontece com os proprietários de terra ali não têm recursos? Eles vão loteando porque, na verdade, se você lotear um terreno de um alqueire, você faz quase três vezes mais do que você vender ele sozinho. Então, as pessoas estão loteando e como nós sabemos que a prefeitura tem a dificuldade em fazer a fiscalização, está tornando um problema, eu acredito que grave para o nosso município, esse loteamento. e como eu poderia esclarecer mais aqui essa situação para os nobres pares e vereadores. Eu sei que o nosso prefeito, ele já conversou com a elétrica para que não fizesse a ligação de luz para esses loteamentos. Só que nós sabemos também que tem a energia solar e muitos deles até colocam as placas solares e eles vêm e eles estão fugindo do problema da COVID que na cidade é muito mais agravante porque no sítio você tem a liberdade, você não precisa nem usar máscara, você fica distante uma da outra. Mas é necessário que a administração e nós também possamos fazer um regramento para que isso venha a ter, crescer de modo controlado, de um modo ordenado, bem falado, a nobre vereadora aqui, porque além de se isso é contravenção penal, vocês com certeza devem saber que uma pessoa que pega um terreno para um loteamento na área que é de TR, ele pode pegar até prisão, além da multa que é muito alta. então eu acho, eu peço apoio para os doze vereadores aqui para a gente sentar uma hora e conversar com o prefeito porque se, não que eu vou fazer isso, mas se for até o Ministério Público, o Ministério Público não quer nem saber, ele vai mandar derrubar tudo aquilo lá e nós não queremos isso porque são pessoas humanas, são cristãs que estão lá e precisam também, só que nós precisamos fazer esse ordenamento. A administração precisa fazer, são medidas difíceis de ser tomadas, mas tem que ser tomadas para que esse problema não venha ter mais agravamento no futuro. Fica aqui meu pedido para os demais vereadores para que nós possamos ver essa situação. E também eu sei como a administração também, ela tem acesso a essas minhas palavras, ela possa tomar as medidas necessárias para essa dificuldade. Obrigado a todos. Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população que está nos acompanhando através do Facebook, eu também venho a esta tribuna fazer o nosso agradecimento, como já iniciou muito bem o vereador Adélcio, e eu também como vereador aqui da cidade, eu venho também com grande respeito ao agricultor, porque quando eu e Adélcio fomos até o deputado, pedindo esse caminhão, era realmente pensando nos agricultores. Então, veio até nós esse basculante, que a gente quer que realmente o setor de obra, juntamente com a agricultura, comece a dar melhoria para o escoamento de nossos produtos, porque isso é desenvolvimento à nossa cidade, porque nós somos aí uma área agrícola muito grande, nós somos uma cidade agrícola, então eu vejo que nós temos que olhar para o homem do campo com muito carinho, porque a gente sabe o quanto que, mesmo em meio à pandemia que nós estamos vivendo, acho que o setor que nunca parou de trabalhar foi o agricultor, com todas as dificuldades que estamos passando, com preços realmente difíceis, a gente tendo muito gasto, porque tudo se gasta, tudo é muito caro, e às vezes na hora de a gente vender uma roça, a gente vê o quanto que está sendo uma dificuldade, acho que isso daí é muito claro para todos nós, vereadores, o que o povo da roça vem sofrendo, então mais do que nunca a gente deve garantir a eles pelo menos uma boa estrada, eu até estava conversando agora com o vereador José Anésio, a gente já passa por isso, que as pessoas pedem e às vezes a gente não consegue ajudar, por falta às vezes de uma máquina menor, que até já veio, uma patrou menor, a gente sabe disso, através da emenda também, parlamentar, do vereador também aqui, Maurinho, mas a gente quer pedir esse esforço de todos nós, vereadores, para nós melhorar, para a gente poder atender o agricultor. Agradeço também, tanto ao deputado Reinaldo Augusto, ao Henrico Mizazi, que é o nosso, que é o deputado também federal, que, através deles, veio esse caminhão. e mais uma verba também, que já está na conta da prefeitura, de 250 mil para a saúde, através dos dois deputados, novamente. E está sendo feito, já um trabalho para melhorar o ambulatório, onde vai ser feita a reforma da farmácia, já está trabalhando isso, a Damila, como arquiteta, ela já está fazendo todo esse trabalho, aí, se der tempo, a gente pode um dia trazer aqui e apresentar tudo isso para a população também, mas essa verba vai ser para a ampliação do ambulatório aqui de nossa cidade. Então, agradeço também ao prefeito, ao vice-prefeito, que também estiveram conosco lá, nesse agradecimento. Vamos passar esse agradecimento também para os nossos deputados, que estão aí nos ajudando, e vamos nos unir cada vez mais. Eu acho que todos nós, como vereadores, para nós vencer todo esse momento de pandemia, todo esse momento de crise, nós precisamos unir as nossas forças e buscar aquilo que muitos têm buscado. Eu vejo aqui uma Câmara de Vereadores que todos são esforçados em busca de verbas parlamentares para o nosso município. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento aos deputados, também ao Tadeu, ao nosso prefeito, ao vice-prefeito, que vão fazer com certeza, junto com nós também, nossa parte, que é fiscalizar, ver se isso realmente vai engrenar, vai acontecer, para que também a agricultura possa oferecer um pouco mais de alívio, vamos dizer assim, para os nossos produtores, que tanto trabalham em nossa cidade. Boa tarde a todos e boa tarde a todos que estão também nos acompanhando. Não havendo mais vereadores escritos para o tema livre, consulto sobre o vereador se dispensa de valor regimental ou para ver os projetos que estão para ser discutidos e vai ser rejeitados ou não, depende do... Dispensa de intervalo, passamos a ordem do dia. Passamos, então, a ordem do dia. Dispensa chamada regimental também. Projeto de lei, então passamos a ordem do dia com o projeto de lei 2020, que institui o plano de mobilidade sustentável do município de Piedade e da Outras Previdências. O projeto já foi lido, senhor dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 20 de 2020, que institui o plano de mobilidade humana sustentável do município de Piedade e da Outras Providências. Parecer relatório na mensagem do senhor prefeito consta que o projeto visa instituir o município no plano de mobilidade humana sustentável, onde propõe ampliar o foco de investimentos que atualmente se concentram em áreas mais centrais para áreas mais distantes. Informa que o projeto está baseado nas pessoas, acessibilidade e qualidade de vida, planejamento multidisciplinar e combinação de infraestrutura, mercados, serviços, informações e promoções, aumento gradual da eficiência e otimização, formas de avaliação de impacto e processo de aprendizado. Informa ainda que foram realizadas diversas reuniões com agentes envolvidos, nas quais analisaram as informações recebidas por meio de pesquisa e levantamentos e subsidiaram o diagnósticos e prognósticos. A participação popular foi realizada por meio de aplicação de questionários e reuniões temáticas. Parecer, antes de adentrarmos em uma análise mais aprofundada do projeto, quanto à sua legalidade e correção na redação, como vereadores, fazemos as seguintes observações e sugestões que possam contribuir para a melhoria do projeto. Na mensagem do projeto, fica evidenciado que seu foco está em um novo modelo urbanístico que possa direcionar com equidade e sustentabilidade desenvolvimento e população das áreas mais distantes. ocorre, porém, que o projeto apresentado é muito tímido quanto às propostas de melhoria nas áreas periféricas da cidade e nas áreas rurais do nosso município, o que nos causa preocupação, uma vez que, se pretendemos melhorar a vida das pessoas, incentivar o turismo e a utilização de meios de transportes não motorizados de forma segura, os estudos e investimentos devem, de fato, ser direcionados para esses locais. Outra preocupação está relacionada quanto ao tráfico de veículos na rua Capitão Moraes, no trecho que abrange o bairro dos Cotianos, trata-se de rua estreita e de muito movimento de veículos e transeuntes, razão que sugerimos ao chefe do executivo ou poderes fazê-los por meio de emenda para que seja acrescentada mais uma linha no inciso 4 do artigo 8º do projeto, no sentido de se autorizar a realização de estudos para melhor o trânsito no local ou, se necessário, tornar a rua de mão única. Feitas as observações acima, passamos a análise do projeto quanto ao seu aspecto legal. O projeto apresenta muitas falhas em sua elaboração, praticamente insanáveis, razão que sugerimos a rejeição desse projeto e orientamos que se oficie o chefe do executivo para que apresente um novo projeto, seguindo dentro do possível a orientação técnica de nossa procuradoria jurídica. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2020, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente e relator da CJR, José Anésio Xavier Lemes, presidente da CJR, Benedito Alves dos Santos, membro da CJR. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. E Redação coloco em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do projeto. Os que forem favoráveis pela rejeição... Questão de ordem, questão de ordem, presidente. Botei dois aqui, ó. Coloco o parecer se coloca o parecer da Comissão de dois aqui, esse que me deixou na dúvida. Questão de ordem, presidente. Com fundamento no artigo 163 do regimento interno, peço adiamento da discussão e votação desse projeto por uma sessão. então, diante de tudo que está aí, eu creio que nós temos que analisar melhor. Assunto o nobre plenário, os senhores vereadores, pela proposta da vereadora Marli, pela retirada por uma sessão. Os que forem favoráveis, pela retirada, permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. retirada por uma sessão aprovada por todos os vereadores. Projeto de lei número 28 de 2020, dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, conforme especifica. O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.572 de 2020. Projeto de lei número 28 de 2020 da Autoria do Poder Executivo dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Parecer opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões 12 de 8 de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemos, vice-presidente e Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 7.572 de 2020. Projeto de lei número 28 de 2020 de Autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação de cargos permanentes de um provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Parecer, após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões 12 de 8 de 2020. Nelson Prestes Oliveira, presidente, Jorge de Souza Biscaia, júnior, vice-presidente e Wagner Takechia Shizako, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Processo número 7.572 de 2020. Projeto de lei número 28 de 2020 de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Parecer, opinamos no sentido da aprovação do projeto do decreto legislativo, é o parecer. Sala das comissões 13 de 8 de 2020. Geralda Mancio Vieira, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, Samuel de Oliveira Guimarães, membro. Coloco em discussão o projeto. Por uma sessão. Proposta do vereador Samuel retirada por uma sessão. Consultos para os vereadores que estão de acordo e permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Proposta aceita por todos os vereadores. projetos de lei 30 de 2020 autoriza a remissão de débitos tributários do contribuinte ao contribuinte conforme especifica. PFC, Piedade e Futebol Clube. O projeto já foi listo, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação Processo nº 7.574 de 2020 Projeto de Lei nº 30 de 2020 de Autoria do Poder Executivo Autoriza a remissão de débito tributário ao contribuinte conforme especifica. Parecer opinamos o sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões 12 de 8 de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães presidente José Anézia Xavier Lemes vice-presidente Benedito Alves dos Santos membro. Processo nº 7.574 de 2020 Projeto de Lei nº 30 de 2020 de Autoria do Poder Executivo Comissão de Finanças e Orçamento Aparecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões 18 de 8 de 2020 12 de 8 de 2020 Nelson Prestes Oliveira presidente Jorge de Souza Biscaia Júnior vice-presidente e Wagner Taqueixo Oxizaco membro. Coloco em discussão o projeto. senhor presidente mesa constituída nobres pares funcionários dessa casa população que acompanha através do Facebook uma boa tarde a todos. Bom gente com relação a esse projeto de lei 30 de 2020 projeto nº 30 de 2020 autoriza remissão de débitos tributários ao contribuinte conforme especifica. eu já venho acompanhando esse projeto há alguns dias e hoje mais minuciosamente e eu tive algumas dúvidas com relação a esse projeto porque é relacionado ao IPTU seria a remissão dos débitos do IPTU de uma entidade. A gente sabe que existe um projeto de lei que fala que as entidades são isentas de pagar e aconteceu esse pequeno equívoco aqui digamos assim nesse processo todo e surgiu algumas dúvidas minhas aqui. Então senhor presidente eu também gostaria de pedir o adiamento desse projeto para uma sessão com base no novo regimento no artigo 163. Gostaria de mais um prazo para eu poder analisar esse projeto aqui e poder votar realmente com mais segurança. Obrigado pela atenção. Continua a discussão o projeto. A proposta? A proposta? A proposta? A proposta? A proposta? A proposta? Uma sessão? A proposta do vereador maior retirada do projeto por uma sessão. Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem conta que se levantem. Proposta aprovada por todos os vereadores. não havendo mais matéria a ser tratada no ano do dia agradeço a presença dos senhores vereadores e senhoras vereadoras da senhora presente e declaro encerrada a presente sessão. não havendo mais matéria não havendo mais matéria e não havendo mais matéria e não havendo mais matéria